O Armado quer ser o moderador do internet, o Armado, só porque não é porcaria nenhuma na vida real, uma miséria dessa que ser moderador, um homem chega dessa. E ainda quer dizer que é anti-isto, anti-aquilo, tu é anti-mulher, tu é anti-branco, tu é anti-beleza, tu é anti-bondade, isso que tu és, infeliz. Se alguém me perguntar de onde você vem, eu vou dizer eu venho do Recife, onde é Recife? Ah, é um lugar que pertencia ao Brasil, era um lugar pequenininho, bem pequenininho que fazia parte do Brasil. Sabe que eu tenho vergonha de dizer que eu venho do Brasil, por quê? Por causa da mentalidade das pessoas, e até mesmo das mulheres aí, só pensam em ser sexy, só pensam em sexo, em macho, umas mulheres borras que não têm inteligência, só pensam em relacionamentos, só pensam em relacionamento sexual, só pensam em machos, não pensam em coisas mais inteligentes, mais, sabe, fundamentais, né? Coisas deep, profundas. Só pensam as mulheres, só pensam em macho e relacionamento, que vergonha! Por isso que eu não gosto de dizer que eu sou do Brasil, eu prefiro dizer eu não, eu sou de um lugar chamado Recife, que ficava dentro do Brasil, prefiro dizer isto, sabe? E eu não falo para as outras lá também que são safadas não, porque a minha cultura é diferente, muito diferente mesmo. Eu não me criei vendo irmãs e mães com um e outro, um e outro, sabe? Bajulando maço na putaria, procurando homem e saia para se coçar. Eu não me criei assim, a minha, a minha upbring, minha criação foi o seguinte, foi mulher trabalhar e estudar, trabalhar e estudar e se manter nos seus próprios fit, sem precisar de portaria de governo também. Porque governo não ajuda não, governo lasca. Governo ajuda a lascar mais do que ajudar. entendeu? Quem precisar de governo está lascado mesmo. A gente tem, nós como mulheres temos que nos unir como mãe, filhas, irmãs, nos unirmos para ajudar uma ou outra. Não procurar maço para nos ajudar, entendeu? Essa foi a minha cultura recifense, pernambucana e paraibana. Eu não falo pelos outros, cada um é cada um, cada cultura aí no Brasil é sua cultura, mas não vem generalizar as mulheres, falar que mulheres tem que ser assim, assim assado, que macho tem a parrende, macho são, como se fala, tem mérito, privilégio mais do que as mulheres. Mas isso é burrice, isso é uma receita para o genocídio das mulheres, porque esses machos feios. E você vê que os miseráveis não são brancos. Eita bixiguento feio, menina, cabelo todo encaracolado, feio, a pele assim como se fosse, sei lá, o bixiguento não é branco, nem é preto, nem é branco, é outra raça feia, horrorosa, daí do norte da África. Agora, pode ser, acho que vem, o homem é o santo, o homem está acima de qualquer erro e crime. Quando a gente vê que tudo ao nosso redor são causados por homens, todas as coisas ruins, as coisas boas também são causadas por homens, mas as coisas ruins estão mais elevadas, mais acima do que embaixo, em termos de positividade masculina, elas estão mais abaixo, o degrau mais abaixo, as qualidades masculinas, as negatividades masculinas estão mais acima, entendeu? E a positividade está mais embaixo, o homem tem que subir mais degraus acima. E quando eu digo degraus acima, eu não estou falando em casar-se, em suportar a mulher, suportar a mulher com filhos, isso e aquilo. Não! Chata, fruque da maus, chata, cala o subricudo da boca e não fala mal das mulheres, em geral, principalmente as cachorras aí, as cretinas do sudeste, que são também umas vadias da cara de árabe, cara do norte da África, entendeu? Não fale mal das mulheres em geral e tu, amado, tu pode fofocar o que quiser no meu YouTube quando eu não estou nem aí, entendeu, derrotado? Tu pode falar mal de mim ao YouTube quando eu não estou nem aí, porque eu não devo a vocês nada, 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 neco, nada, zero, tipotá, nada, nada para nada, nada, zero, 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 zilte, entendeu? Neste, nojento, nojento fica aí, porque não pode vencer contra as minhas verdades e meus fatos, ele fica por aí falando mal, reclamando de mim ao YouTube, vai reclamar para os quintozinho, eu não estou nem aí, eu não ganho nada da porcaria do YouTube de qualquer maneira, mas não vão parar a minha boca mesmo, não vão parar, não tenho poder mesmo de parar a minha boquinha, viu? Porque eu tenho voz para falar, eu tenho a alma para falar, eu tenho o cérebro também para falar, então eu vou falar, doa quem doer, merecem mesmo ouvir. Safados, injustos. Inveja danada, a mulher não pode ter um negócio hoje em dia, não pode ter uma conta no banco, não pode ser mais bonita, que os machos ficam de olho, assim, não porque eles querem aquela mulher, não, eles querem apenas usá-la e descartá-las, e eles acham que eles têm o privilégio de obtê-la, só por ser macho, ter nascido macho, aí eles têm o direito a elas, mas eles não as veem como um ser humano, mas como um objeto para possessar e descartar como quiser, ao critério deles, entendeu? Tem inveja da mulher que tem demais dinheiro, fica do olhão, ó, o bicho tem um olho de que seca cacimba, menina. A mulher não pode ter um emprego melhor, que ficam com raiva, com inveja, como o velho da cabeçona aqui, orangotão, indonésio, o velho, feio, miserável, fica mal dizendo as pessoas e fazendo feitiço para a pessoa perder o emprego, mesmo a gente pagando, ajudando nas contas de casa, ele tem ódio que as pessoas trabalhem aqui, se é que arruma um emprego, porque quando arrumar uma conta, a gente arruma um emprego, é o maior racismo, o maior, o maior abuso, o maior preconceito aqui. Aqui é horrível e ainda tem que ter o, como se fala, o V, né? Aquela, aquela, a picada aqui no braço, cinco vezes, cinco doses. Eles não querem uma, duas, três, eles querem cinco. Para arrumar um emprego aqui hoje em dia tem que ter cinco, a certidão de cinco V, entendeu? Como é a história aqui? É assim. Então, não é fácil arrumar, mesmo quando arruma um miserável com um olho tão grande, que tudo vai de água abaixo, assim é o macho, invejosos, mal caráter, ordinários, simplitones, pau pérrimo, mal caráter, bandidos, e todas as vadias que pensam e agem como eles. Veja, ora como filhas, ora como mães, e ora como mulher ao todo, entendeu? Vocês são igual a esses machos. E eu espero que uma bandida dessa termine mais dentro da estatística do feminicídio, porque elas merecem, uma mulher assim merece morrer na mão de um macho. Porque são safadas, nojentas, não sabem dar valor à periquita que elas têm lá aqui embaixo, ao ovário que elas têm e ao úteros que elas têm e aos hormônios femininos que elas têm. Uma miséria deve ter um ovo lá embaixo, um pinguelo que parece mais um pinto do que uma chavasca. Pode ser, né? Isso é um horror, sabe? Um horror mesmo. E viria com os cabelos grandes, de uma mulher, não precisa ter fé em nosso... Quer dizer, assim, orgulho de si mesma, não precisa ter os cabelos grandes, não. O valor de uma mulher não está nos cabelos, está dentro da cabeça dela, dentro da fortitude dela. E assim é o homem. O homem, o valor do homem não está naqueles músculos feitos, não está naquele peito de peru, naquele peito de frango assim. A maior coisa é a mulher. A mulher também não está no peito, não está na bunda, né? O valor do homem e da mulher está em sua... O seu caráter, em suas atitudes, entendeu? Para com a sua família em geral, para com a sociedade em geral. E não está em sua matéria, em sua fisicalidade. Está na mente e está no caráter de cada um. Certo ou não? Não é verdade? É verdade. Pode querer descartar, mas é verdade, viu? É verdade. Porque essa mamãe aqui só fala a verdade mesmo. Aí fica com aqueles cabelos cheios de progressiva. Porque o meu, o meu, eu lavo, passo a escova, finish, corto, vou lá no negócio e corto. Não estou nem aí. Porque eu não me vejo como cabelo, eu não me vejo como um corpo feminino. Eu me vejo como uma pessoa, um ser, um ser, entendeu? Com o cérebro altamente harmonioso. Uma pessoa capaz, uma pessoa fortíssima, que pode passar por várias coisas na vida ainda, sabe? Sair lá das cinzas, como a fênix, e passar por cima, levantar a poeira e dar a volta por cima. Eu sou assim, entendeu? Depois de tudo que eu passei na vida, eu ainda sou uma pessoa super forte. Uma pessoa que ainda tem o caráter. Eu não vou por aí a roubar. Olha as asiáticas, casa lá fora, vai roubar dentro da firma. Bem pouco. São as pessoas boas, as pessoas honestas que eles dizem, né? Porque Satanás sempre vê as coisas ao contrário, né? Eu estou aqui nessa droga há 40 anos. Eu nunca roubei, nunca fiz coisas que iam debazar a minha qualidade como pessoa, entendeu? Eu nunca saí para baladas aqui com ninguém, nunca tive amizades. Tive amizades, mas foi pessoas assim, de família, com crianças, né? A gente saiu senhoras já velhas. Uma senhora só velha, né? Já de idade. Eu ia na casa dela, pessoa de família, etc. E uma senhora alemã, que tinha duas filhas, duas filhas pequenas. Aí eu tinha o meu menino pequeno. E a gente saía para se divertir com as crianças, a qual eu acho normal como mãe, né? Para discutir nosso dia a dia, discutir a nossa vida, nossos filhos, etc. Né? É tudo que eu tive, mais ninguém. Hoje em dia eu não quero mais ninguém na minha vida. Nem amizade safada mesmo que, sabe, né? Só quer mesmo te usar também, porque não tem outras amiguinhas. Quando tem outras amiguinhas, elas não querem saber de você. Quando tem as amiguinhas local do rabo bem quente, safadas, elas se trocam por esse tipo de pessoas que levam elas para a balada. Vai para a balada, mas não me chamam que eu não vou. E essa brasileira, armado, o P-A-R-D-O, que diz que a brasileira não presta. Esse maldito aí, árabe, que vive em Minas Gerais, diz que a brasileira não presta. Entendeu? Mas não fui eu que vivo aqui na balada depois de 40 anos. Não fui eu que saio com outro homem depois de 40 anos. Não fui eu quem roubou qualquer coisa aqui no supermercado, nada. Entendeu? Dentro do estabelecimento do trabalho, jamais, jamais. Entendeu? Eu fui abusada dentro do mercado do trabalho só por ser branca. E não por eu ter sido uma pessoa desonesta, uma pessoa que tirou fundos do caixa, né? Do caixa ou de qualquer outra coisa. Nunca fiz isso, nunca. Em fato, eles me testaram. Colocaram, chamaram as amiguinhas deles, deixaram lá o tablete para ver, para me testar. E eu, ah, estão me testando. Logo, eu que sou psíquica, né? Aí eu, tipo, eu vi lá e eu disse, ah, estão me testando, né, miséria? Vocês vão ver. Aí eu chamei a minha co-worker, que é a senhora lá que trabalhava comigo também. Aí eu falei, olha, colocaram aqui, deixaram aqui, ou colocaram aqui um tablete. Eu não vou pegar, nem pegar nesse tablete, eu vou pegar. Eu vou falar para a dona, tá? Eu não vou pegar. Se você quiser pegar, pegue. Coloque lá dentro. Eu não vou pegar. Porque eu já sabia da tática deles. Delas. Olha os nojentos. É igual o Brasil. Brutos, canalhas, marginais, criminais, etc. Raça de aliens. Aí eu falei para ela, pega e leva. Eu não vou pegar. Sabe o que aconteceu quando eu falei para ela? Eu falei, olha, alguém colocou ali o negócio, né? Deixou lá um tablete. O que foi aquilo? Não sei. A bicha da dona aí, não sei. Aí depois a amiguinha dela veio para falar do tablete. Aí eu falei, ah, eu nem pegar nisso, peguei. Por favor, vá perguntar à dona. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela foi perguntar. Ela foi falar com ela. Aí ficaram rindo, isso e aquilo, como se conhecesse há muito tempo. Entendeu? Eu já sabendo o que estava acontecendo. Então é isso. Mas eu nunca fiz nada que... Sabe? O que eu tomava lá era água apenas. Água da torneira. Estava muito cedo. Eu trazia a minha própria garrafa d'água para tomar, né? Mas tirar nada desses povos. Não tirei nada. Nada. Se eles quisessem me oferecer alguma coisa, eu agradecia. Mas pegar, eu não pegava nada. Porque minha mãe não me ensinou isto. Entendeu? Então, eu não tenho nada de falar como brasileira. Eu represento muito bem o meu povo aqui. Como recifense, eu represento muito bem o Nordeste. E o Recife aqui fora. Entendeu? Não como vários outros que... Mas as brasileiras que eu vejo estão todas ok. Elas são as mulheres de família, etc. Comparada com as norte-africanas que vêm para a Ásia. Para ter caso com os homens. E as asiáticas que vão lá para fora também para dar o ximbio. Né? Então... Quem são vocês para falar mal das brasileiras? Quem são vocês? Lavem suas bocas primeiro, viu? Lavem suas bocas. Lavem suas bocas e sua mente poca. Para falar mal da brasileira. Você não segura uma... Um... Um candle. Uma vela. A minha pessoa. Você não segura. Você não tem... Você não tem a moral. Não tem a qualidade de segurar uma vela. A pessoa que eu sou. Entendeu? Oh, gente. Olha para tu mesmo, ogro. Sabe o que é isso? São pessoas que devem muito. São pessoas que sabem que o povo deles são canalhas. São tudo aquilo que eles... Que eles veem nas outras pessoas e julgam as outras pessoas. Eles são isto. Mas eles não querem ser sozinhos. Aí eles vão puxar o carpete, o tapete das outras pessoas. Para virem ao mesmo nível deles. E dêem como é. São assim. Eu já sei que são esses tipinhos, rapaz. Eu sei quem são eles. São pessoas nojentas. Pessoas sem moral. No país deles. São pessoas que não são sem moral. Que roubam, que saem com um e outro. E dão uma de bonzinhos lá fora. Que bonzinho que nada. A gente que está aqui fora, a gente sabe. Só nós que estamos aqui há muito tempo que sabemos que tipo de pessoas são estas. Se dizem tão boazinhas. E só vê o lado mal das pessoas. Ou seja, eles se veem através do outro. Eles se veem através do outro. Aquilo que eles são, eles acusam os outros a serem o que eles são. Entendeu como é? Agora eu compreendo porque tem tanto nível de feminicídio em alguns lugares. Como na Ásia, no Brasil, Norte das Américas. E em qualquer outro lugar onde o nível de feminicídio e violência contra as mulheres é muito mais alto do que em outros setores como Canadá ou Austrália. Por quê? Porque existe tanto casos de injustiça contra as mulheres na África também, Oriente Médio. Porque é as mulheres, é as mulheres, são elas que fazem a sua sociedade também, ou pelo menos ajudam, ou pelo menos tentam. Entendeu? Protestando, dizendo não, não se conformando com as normas ridículas, machistas, patriarcais. Mas não, elas aderem, em fato, como no sudeste brasileiro. Elas adoram estar embaixo do homem, não em nível igual, mas atrás ou embaixo do homem. Literalmente ou não literalmente falando. Elas adoram isto. São as mulheres safadas, ou as mulheres sem respeito pessoal. A mesma coisa são as daqui também, daqui da Ásia, a maioria. Nem todas, mas a maioria são assim. Eu fico chocada de ver essas bichas aí, não brancas. A maioria não brancas. Tem a cara de norte-arábica ou outros aí do Oriente Médio ou asiáticas. São totalmente machistas, patriarcais, mulheres patriarcais, que se deixam levar pelo homem. Deixam o homem fazer gato e sapato. Ou porque, qual o sinal das mulheres que traem o homem? Como é que a mulher deve trair? Como é que uma mulher trai o homem? Como que o homem é enganado pelas mulheres? Não seja enganado pelas mulheres como se os homens fossem santinhos. E não são homens, não são santos. Eles não sabem se cuidar, não, ou o quê? Pra que tem aqueles biceps todos? Pra quê? Pra ficar de quatro pra outro macho? Pra quê? Hoje em dia tem vários homens florzinhas que não querem nem segurar um pacote de pão na mão. Porque dizem, ah, minha mão tá doendo, tá pesado, tá pesado. Tá pesado pra fazer porcaria, pra fazer atos de violência. Eles têm toda a força bruta do mundo. Agora, por quê? Porque tem umas sujeitas nojentas, a P-O-T-E-S, que ajudam eles a serem assim. Ajuda-nos. Principalmente aí no sudeste brasileiro, tá cheia de piranhas assim. Mulheres safadas. Agora, explica-se por que o sudeste brasileiro está no ranking do maior índice e lugar onde a violência contra as mulheres é predominantemente alta no Brasil. Agora, explica-se por que. No nordeste existe, mas a maioria não. As mulheres payback, elas pagam de volta. E como pagam? Um maço, querendo ser afoito com elas, eles se eslascam mesmo. Entendeu? Até eu aqui na Ásia, eu não fico calada com injustiça. Mesmo aqui, na terrinha dele, eu não fico calada. E nunca fiquei. Nunca fiquei mesmo. E só não ia pra cima porque eu não quero ir pra cadeia aqui nessa porcaria de lugar. Sabe? Porque se fosse no meu lugar, ele ia ver. É um nozinho de safado. Um perereca, gorila imundo também. Machista e também, sabe? É uma bicha de crossete. Não... Porque bichas de crossete também gostam de estropar as mulheres e querer ir atrás das mulheres. Sabe? Não confundam um homem que não quer... Que não quer, assim, alguma coisa com a mulher, com ser bicha, não. Não tem nada a ver. Porque bichas também, as bichas nojentas, as bichas que odeiam as mulheres. Eles adoram morder um pilinho, um travesseirinho, adoram as bichas de crossete. Elas ali são, sim, violentadoras de mulheres. E até os pedófilos também são assim. Mulheres safadas que não sabem ficar sem macho. Umas mulheres safadas podem ser mães ou filhas ou qualquer coisa, mas não valem nada mesmo. Elas adoram um machinho. Não podem ficar com macho. As mulheres não vivem sem macho. Não vivem sem macho mesmo. Não quer dizer que a pessoa... Que uma pessoa que seja... Que seja... Assim... Determinada e firme como mulher, seja sapatona. Não tem nada a ver. Elas não precisam gostar de outra mulher para ter esse tipo assim de... Mentalidade. Em fato, as sapatonas também são patriarcais. A maioria delas são patriarcais. Entendeu? Mas as feministas de verdade nada tem a ver com homossexuais ou qualquer coisa assim do gênero. Elas apenas são mulheres que disseram, chega. Chega de viadagem. Chega de patriotismo. Chega de ódio contra as mulheres. E a maioria que vem assim para se expressar, a maioria que são firmes, são mulheres de gênero mais europeu. Você veja que as outras não têm nada a ver com esse tipo de protesto ou movimento. Elas são patriarcais. Elas adoram sofrer. Elas adoram machinho para fazê-las sofrerem ou fazer seus filhos sofrerem. Ok? E eles estão aí, os caras de árabe do Brasil aí, estão até fazendo protesto contra mulher safada que arrumam macho. Tem filhos, estão chamadas Emisol, que tem filhos e procuram macho para dentro de casa. E o macho dela, para eles, eles veem isso como, eles entendem isso como educar os meninos a fazerem algo em casa. Isso não é educar. Deixa para a mãe e a mãe a decidir se vai educar o filho ou a filha ou não. Não é para nenhum macho, principalmente de fora, nem mesmo o pai a decidir se aquele filho ou filha vai lavar a louça para ele, vai limpar a casa para ele e para ela. Não tem nada a ver. Entendeu? Se bem que eu deveria fazer isso com esses nojentos aqui dos meus, esses imundos, meio asiáticos. Bem que eu deveria ter feito. Entendeu? Mas não, eu ainda não me arrependo, porque eu sei que eu não sou uma carrasca, né? Tem pessoas que são carrasca, que tem filho para ser amanhã uma poupança. Uma poupança, elas criam filho, elas e eles criam filho para ser poupança para eles. Amanhã mais tarde, dar dinheiro para eles. Ou para limpar a casa para eles. Eu não sou assim. Eu não me arrependo. Mas que tive filhos meio asiáticos, safados, tive sim. Não valeram nada. Isso tem nada a ver com inveja. Porque uma mãe não vai ter uma inveja de um filho macho, por exemplo. Não é mesmo? Eu tive duas fêmeas, dois machos. Mas, para mim, nenhum prestaram. Por quê? Porque comparado com o tipo de criação que eu tive no Nordestino, é totalmente diferente. É um bicho sem respeito, um esnojento, sem amor, sem empatia aos pais, sem respeito algum. São gaus árabes e, sabe? E esses lugares, assim, onde tem gente safada que não respeita seus mais velhos. Os asiáticos são assim, asiáticos e árabes, a maioria. E algum safado mesmo de europeus, americanos, também são assim, safados. Então, é por isso que o feminicídio aí nesse lugar nunca para. Porque as próprias mulheres fomentam, suportam, elas alimentam tudo isto. As próprias mulheres do Brasil, junto com as bichas de clossete, né? As bichas já têm um ódio inato contra as mulheres. E inveja também, inveja, porque isso é pura inveja, né? Aí fica as bichas não brancas aí no Brasil, também fomentando o ódio contra as mulheres. A mesma coisa o quanto eles fomentam o ódio contra os brancos no Brasil e no mundo. Por isso que eles querem destruir a Europa. Eles querem destruir as Américas e a Europa. Por isso que eles têm esse ódio, entendeu? É ódio contra as mulheres, é ódio contra as porcaresas, os idiotas dos europeus, ou até mesmo os europeus, é um dos inimigos do seu próprio povo, alguns deles. Eles são tão burros, eles não sabem pensar melhor e raciocinar e saber sobre a história do seu povo. O que aconteceu com eles lá atrás, dois mil anos, três mil anos atrás. Tudo na vida não é sexo não, sexo não é porcaria nenhuma. Sexo é bosta, é coisa de animais. Mas, entenderam? Sexo é coisa de bicho, nem bicho, de monstro. Sexo é coisa de monstro, coisa de satanás, entendeu? Idiotas. Sexo não é tudo na vida, não. Tem coisas melhores na vida, como ganhar uma vida, trabalhar, ser honesto. Isso que é algo que tem valor na vida. Não ir atrás de algozes, de coisas depravadas na vida, safada. Isso não tem nada a ver com vida. Isso não é viver, isso é vegetar, é apodrecer na vida. Isso é apodrecer. Umas mulheres safadas que não têm vergonha na cara. Alguns até mesmo mães não têm vergonha. Fica defendendo o macho, o macho, como se o macho fosse Deus. Deus não... O macho não é Deus, não. Deus não é o macho. O macho não é Deus. A não ser que tu esteja a falar dos Anunnakis sírios. Aqueles lá são machos, sim. Os alienes sírios. Aqueles lá são machos. Mas um Deus verdadeiro, Deus, 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 Deus mesmo, não é macho, não. Tá? E outra coisa, o trademark do homem feio. Sabe aquele homem que não tem autoestima? Quem sabe que estão totalmente lá embaixo? Lá embaixo do poço, em todos os aspectos. Não importa serem feios e sem dinheiro, mas como se não fosse bastante isso, eles são também mal carados. Aí qual é o modo operandis de um homem assim? Eles tentam colocar a mulher para baixo. Eles dizem, ah, você não é bonita, ou bastante, você não é jovem. Mesmo ele sendo um catatal, um resto de lixo, um homem feio, velho, sem dinheiro, etc. Eles vão tentar colocar a mulher para baixo, porque eles pensam que todas as mulheres são burras e vão cair em depressão, porque eles estão a depreciá-la, entendeu? Aí eles vão dizer que você é feia, que você não se arruma, que você é velha, que você é um catatal, etc. Mas, na verdade, isso é o que eles são. Aí eles estão a se projetar, se vendo através da mulher. E a mulher burra é aquela que cai nisso, na lábia deles, e realmente acham que são tudo isso. Entendeu? Aí o que essa mulher vai fazer? Elas vão chorar, vão maltratar os filhos, vão, algumas vão para a bebida, no goró, 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 goró. Ou vão, não? Ou vão para clínica pedir remedinho para calmante, ou litium, prosact, etc. Olha essa mamãe aqui, linda, maravilhosa. Quanto mais a pessoa tenta me colocar para baixo, mais eu me elevo, porque eu sei quem eu sou. Entendeu? Eu sei que eu sou dentro e fora. E eu tenho fé no meu taco, e eu sei quem eu sou dentro e fora. E para a pessoa me colocar para baixo, ela tem que ser realmente super, dupla, extraordinário. Porque se eles não for, te segura a barra aí, porque eu vou te levar para o precipício do abismo. Então, é melhor tu segurar, entendeu? Eu sou assim. Então, a mulher fraca, ela vai se sentir depreciada, se sentir realmente um lixo. É como uma alemã que eu tinha aqui, uma amiga. Ela tem o cabelo, assim, castanho, mais bonito, né? O castanho, assim, não é como o meu. O meu é mais para marrom avermelhado. Ela era cinza, 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 castanho cinza. E os olhos azuis, né? O rosto mais longo do que o meu, a pele mais escura do que a minha. E o rosto mais alangado e sem contornos. Cabelo cachado. O Márcio dela fazia isso com ela. Quem era o Márcio dela? Bachote, inturido, careca, velho, horrível, malaio, indonésio também. Aí, o que essa mulher fazia? Ela sempre pedia favores de cama para ele. Sempre queria ter, enfim, relações conjugais com ele. E eu ia... Oh, my God. Mulher, tu não tem vergonha na cara, não. Acho que tu não gosta de tu, não, né? Porque um homem feio daqui faz mais um dine, meio feio. Tu ainda me diga para sexo, mulher. Oxe, o que é isto? E ela nem mal sabia falar o inglês. Mal sabia. Mal sabia falar a língua deles, já que há 12 anos. Não sabia falar nada. E eu aqui há 20 e poucos anos. Não sabia falar a língua deles proficientemente. Desde três meses depois de ficar aqui, já sabia a língua deles proficientemente. Veja como eu sou inteligente, parada com ela. Aí eu dizia para ela, mulher, se levanta, mulher. Oxe, fica aí, ia para a cozinha fumar, tomar drogas e tomar vinho. É o trademark das europeias, assim. E eu que colocava ela para cima. E eu sacudia ela. Ah, porque eu me sinto, eu me sinto como se ele não fosse nada. Ele me coloca para baixo, porque eu não arrumo um emprego. Eu digo, olha, eu estou trabalhando. Por que você não vem comigo também? Eu vendo chocolate e isso aqui. Vem comigo, a gente trabalha. Ah, eu não sei se eu posso fazer isso. Por que não? Porque talvez ele não queira. E se ele não querer? Então, então, vai ficar assim. Então, vai se destruir, mulher. Acorda, mulher. Aí, não, aí vou ver. Aí, quando eu telefonava para ela, o que acontecia? Ela tinha medo quando ele chegava para casa. Porque ele não queria eu com ela. Porque ele sabia que eu queria acordá-la para a vida. Entendeu? E outra coisa, ela era mais ou menos... Seis anos mais velha do que eu, mais estúpida. Na época, ela estava com 39. Eu estava com uns 32, 33. Não, não, não. 34, 34 anos. 34, 33. Ela estava com uns 39, 40. Entendeu? E a mulher era super burra, horrível. Ela morava em Hanover, onde tem um lugar um pouco pobre, cheia de fábrica. Entendeu? Morava lá. Hanover, Germany. A mulher era burra, burra e fraca. Falava mal deles comigo, desabafava, porque eles eram muito, assim, ditadores, né? Mandava ela fazer isso e aquilo. Mas, na frente deles, um dia eu olhei aqui na minha janela, vi ela usando a roupa deles, né? A roupa deles tradicional e indo para um festival de casamento aí. Que mulher falsa, menina. Na frente deles, rindo por trás, metia o couro. Dizia, olha. Tu, mas por que tu vai atrás deles? Por que tu faz o que eles querem? Nessa idade? 39 anos já, sim. Mulher, olha pra mim. Eu já me acordei, mulher. Desses meus 33, depois que eu tive meu quarto filho, eu já me acordei. Ela só tinha dois filhos. E, às vezes, voltava para a Alemanha e não queria ficar lá. Falava tanto mal daqui, mas ainda queria ficar aqui. Tinha mais chance de voltar para a Alemanha do que eu para o Brasil e ainda falava muito. Entendeu? Uma mulher super fraca, sem inteligência, já velha, né? Uma milf, já com 39, 40 anos de idade. E totalmente sem motivações na vida. E eu batalhava, eu vendia isto, vendia aquilo, comprava, revendia. As amigas que eu tinha aqui de fora, no tempo do Brasil, eu tinha as amigas brasileiras. Elas me ajudavam a comprar as coisas que eu tinha, entendeu? E também saía com elas para comer pizza com o meu filho. Eu sempre com o meu filho mais novo, né? E saía. Eu não queria saber o que a porcaria de marido falasse. Ele falava uma coisa, eu falava dez. Mandava ele se danar. Mas, depois, as minhas amigas ficaram aqui só temporariamente, porque os... O marido dela estava aqui, há negócios. E depois, elas foram embora. E elas eram mais velhas do que eu. E alguns do marido dela eram muito chatos. Os bichos feios, parecem indianos, morenos, altos. Muito chatos. Não gostavam de mim, eu também não gostava deles. E terminou que eu... Terminei de falar com elas. Por causa do marido delas. Eu prefiro mulher, assim, independente. Mulheres que são solteiras. Que têm a mente independente. Eu não gosto de mulheres que... Que têm que dar satisfação a tudo para o homem. Tudo. Até para sair com as amigas. Para tomar chá. E conversar. Tem que falar para o homem. E receber a... Como é que se diz? A permissão deles. Se eles disser não, é não. Eu duvido que esse orangotanga aqui tenha poder. Era o que eu queria. Eu dizia sim, sim, sim e sim. Você não tem o poder de dizer não para mim. E outra coisa. Você pode sair com a sua família. Sair com outra mulher. Sair com os seus machos. Eu não estou nem aí. Eu nunca, jamais... Eu reclamei sobre isto. Agora, quem é tu para dizer que eu devo sair? Com as minhas amigas. Da minha cultura. De maneira alguma. Você não tem esse poder. Eu vou sair com as minhas amigas e fim de papo. Saia mesmo, levava o menino. Levava o menino. Que nem ficava com ele. O menino danado que o filho dele levava. Nem ia sozinha. E a gente ia assim para a pisaria. A gente ia para restaurante aqui. Marché. Le Marché, que é francês. E andava por ali. Falava, conversava. E depois ia embora. Cada um com o seu canto. Quando é de mulher. A qual, para mim, é natural. A gente não estava com outros machos. Não ia para a balada. Então, o cara que entendia errado isto. E também, eu fazia transação. Eu vendia as minhas coisas. Era roupas que eu vendia. Eu vendia chocolate para elas. Eu vendia... No tempo, eu conseguia arrumar doce de leite. Elas não tinham. Eu vendia para elas para fazer um dinheirinho. Qual o problema? Não tem problema algum. O maldito deles. Ele ia estar orgulhoso da mulher que tinha. Mulher bonitinha. Né? Bonitinha. E ainda mais jovem do que ele. Que mais ele queria? Uma coisa horrível. Desse parecido. Burila. Assim, todo enturido. Macho feio. Baixoto. Feio. Cabelo branco. Vai embora, reteteu. Como é que eu queria um macho desse? Deus me livre. Eu, hein? Eu não quero nem outro. Eu quero ele. Coitado. Eu quero mais que ele se dane e morra. Faleça. Parece que eu sempre fui independente. Com a cabeça... Uma cabeça muito independente. Uma cabeça... Assim, rebelde. E ninguém conseguiu me moldar do modo a qual eles queriam que eu fosse. Entendeu? Por isso que eles têm raivinha de mim. Porque ele queria uma escrava branca. Uma escrava branca. Entendeu? Como eles fizeram lá no passado. Na antiguidade, quando levavam mulheres brancas, europeias, para o norte da África. E a África do Sul. E também o Oriente Médio. E também a Ásia. Eles trouxeram as mulheres brancas para serem escravas sexuais. E para trabalhar para eles. Até hoje eles estão tentando fazer isso. Com as cadelas também, que são burras. As burras. As idiotas. Que elas também gostam disso. Elas adoram a garapa. Aí quando eles veem uma mulher assim, mais independente. Dura. Uma mulher guerreira. Que é como, dão pelo primeiro, independência ou morte. Entendeu? Aí ficam com raiva. Já ficam, tipo, intimidados. Intimidados. Eles não gostam de mulheres assim. Porque são homens simplitões, ordinários. Não tem cabelo. Sabem falar das mulheres, mas não falam do governo. Não falam daqueles que estão em poder. E dominam-nos. Esses, eles não sabem falar. Eles têm medo. Têm medo. De protestar. Ah, porque o governo disse aquilo. Mas ninguém tem coragem de ir lá para fora e falar. Ou na internet, né? Na internet, como eu falei, né? E até meus vídeos foram tirados. Né? Foram tirados. Porque eles não aguentam aí tirar os meus vídeos, né? Não tem coragem. Eles ir machinhos assim. Até mesmo bocão e farol com mulher, rapaz. Isso aí não é nada. Isso aí são bichas de closet. São muito armados. Armados da cor feia, de barro, barrenta, horrorosa. Nem alvo é essa miséria ruim. Se fosse alvo, bem pretinho tudo bem. Mas não é essa coisa feia, horrorosa. Como esse velho parda aqui crioulo. O velho indonésio crioulo. Feio, barrenta, horroroso. Cabelo branco, grisalho. Coisa feia. Horrorosa.